Queridos ouvintes, queridos irmãos, recebam a paz do nosso Senhor Jesus Essa que tem o prazer de vos cumprimentar é a sua irmã em Cristo, Zabel Ferreira Os relógios marcam zero horas, momento de oração E hoje nós estamos no terceiro e último dia da campanha O jejum das causas impossíveis E agora, às zero horas, nós vamos dar início ao nosso jejum E vamos prosseguir até às doze horas dessa sexta-feira Crendo no poder de Deus Crendo na proteção, na provisão, no escape Crendo na bênção do Senhor Você que está aí do outro lado, faça comigo essa oração Lembrando que às doze horas nós vamos estar juntos Entregando essa consagração Esse jejum é a favor da nossa vida Esse jejum é a favor da nossa família Esse jejum é a favor da nossa casa Esse jejum é a favor do nosso lar Se prepare, enquanto eu vou mudar o fundo musical aqui Você já vai preparar a sua fotografia Você vai preparar a sua peça de roupa Você vai preparar o seu documento Porque nós vamos orar ao nosso Deus Se prepare, porque é momento de oração Que Deus te abençoe Senhor, uma vez mais na sua presença nós queremos te exaltar Uma vez mais na sua presença nós queremos exaltar e bem dizer o teu santo e exaltado nome Meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade Obrigado por este dia Obrigado Senhor por esta madrugada Obrigado por mais esses minutos na sua presença Meu Deus, mais vale um dia na presença do Senhor do que mil anos em qualquer lugar do mundo Mas vale um dia na tua presença do Senhor do que mil anos em outras partes mil Neste momento de oração, meu Deus, nós te pedimos Purifica os nossos pecados Purifica, Senhor, as nossas vaidades, o nosso engano Purifica, Senhor, o nosso coração Purifica, Senhor, a nossa alma Meu Deus, nos purifica de toda sujeira De toda imundícia De toda impureza Meu Deus, nos purifica neste momento Segundo as suas misericórdias As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não tem fim As suas misericórdias, meu Deus São de geração em geração Meu Deus, tenha misericórdia deste lar Tenha misericórdia desta família Tenha misericórdia, meu Deus Desta pessoa, meu Pai Que está tão necessitada da sua ajuda Que está tão necessitada do seu apoio Que está tão necessitada da sua misericórdia Meu Deus, socorra todos que estão agora a clamar Socorra todos que estão agora, meu Pai A implorar pela tua ajuda Meu Deus, quantas pessoas, meu Pai Estão necessitadas de um livramento Porque estão ameaçadas de morte Alguém está tentando destruir a sua vida Alguém está tentando destruir a sua família Alguém está tentando destruir seu lar Está tentando destruir seu casamento Quantas pessoas que alguém está intentando contra ele Ou intentando contra ela Mas nós pedimos a Ti neste momento, Senhor Que segundo a sua graça Que segundo a sua misericórdia O Senhor vem agir na vida deste homem Na vida desta mulher Estenda, meu Pai, as Tuas mãos E tire esta pessoa Senhor, deste abismo a qual ela se encontra Tire esta pessoa deste charco de lodo Tire esta pessoa das cinzas Tire esta pessoa das garras do inimigo, meu Pai E coloque as Tuas mãos poderosas Meu Deus, que o Senhor venha adentrar dentro deste lar Assim como Paulo e Silas que clamavam perto da meia-noite E a Tua palavra diz que os presos os ouvia E o Senhor então enviou do céu, Senhor, um grande terremoto Meu Deus, aquele terremoto veio, Senhor, para abrir prisões Aquele terremoto veio, Senhor, para quebrar cadeias Para quebrar muralhas Nós pedimos ao Senhor neste momento, ó Deus Que o Senhor venha estender as mãos grandes, poderosas Tremendas e maravilhosas do Senhor Na vida desta mulher, na vida deste homem Na vida, Senhor, de toda esta família Meu Deus, estenda as Tuas mãos poderosas, meu Pai E que no nome bendito de Jesus Cristo O Senhor visite o lar desta irmã Essa mulher que tem orado, que tem clamado, que tem chorado Senhor, que acredita no milagre Que acredita na cura Que acredita na libertação, meu Pai Que acredita na transformação que é dada pelo Pai Pelo Filho e pelo Espírito Santo Esta pessoa, meu Deus, que não espera de mais ninguém A não ser das mãos poderosas do Senhor Que o Senhor venha neste momento, Senhor, visitar esta pessoa Que o Senhor venha neste momento visitar, meu Deus, a cada estrutura desta família As estruturas que estão comprometidas pelo vício A estrutura que está comprometida pelo orgulho A estrutura que está comprometida, Senhor, pela exaltação, pela soberba Meu Deus, eu não sei o que é que esta pessoa tem enfrentado Eu não sei o que é que esta pessoa tem vivido, Senhor, dentro do seu lar Senhor, este pesadelo em forma de vícios, em forma de brigas Em forma de confusões, em forma de contenda Senhor, apaziga esta tempestade E que as mãos do Senhor venha colocar tudo o que saiu do lugar Este casamento, meu Deus, que estava tão bem Mas de um momento para cá está tudo dando errado Este casamento, meu Deus, que de uma hora para cá, Senhor Ambos começaram a se desentender E até hoje esta mulher está buscando como é que tudo começou Meu Deus, eu sei que o Senhor está dizendo na Tua palavra Invoca-me no dia da angústia Eu te responderei e Tu me glorificarás Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Quantos estão te invocando, não apenas com os lábios, mas com a própria alma Senhor, tira hoje este homem das garras do diabo Este homem, Senhor, que está nas garras da pombagira Que está nas garras da imoralidade, do adultério Este marido que foi embora, largando esta irmã com este recém-nascido Com as suas crianças tão dependentes ainda dele, Senhor Meu Deus, quantos esposos vieraram às costas para suas esposas E partiram por um caminho de destruição, de derrota e de desgraça Mas o Senhor tem os olhos como chamas de fogo E eu sei, meu Pai, que o Senhor tem a ajuda que nós necessitamos Eu sei que quando nós precisamos de ajuda Tu és o nosso socorro Então hoje, Pai, entra com a ajuda dentro desta casa Entre com a ajuda dentro deste lar Entre com a ajuda no meu desta família Entre com a ajuda no meu deste relacionamento Senhor, entre com a ajuda dentro desta casa Meu Deus, que a ajuda do Senhor, meu Pai Possa ser a ajuda que venha levantar este homem Possa ser a ajuda que venha levantar esta mulher Possa ser a ajuda que venha levantar esta casa Senhor, ajude, ó Deus Porque o poder pertence a Ti Ajuda porque o domínio pertence ao Senhor Ajuda porque toda graça, toda autoridade está diante do Senhor Que fez os céus e que fez a terra Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Salvador Em nome de Jesus Cristo, coloque as Tuas mãos hoje, meu Pai Coloque as Tuas mãos neste momento, meu Deus E age em toda esta estrutura familiar Este filho, Senhor, que virou as costas para a mãe Essa filha, Senhor, que está tão estranha Está tão, Senhor, desobediente, está tão rebelde Meu Deus, esta família, meu Pai Que está sendo destruída dia após dia Por espíritos que foram enviados para perturbar a paz desta família Meu Deus, entra com alegria neste momento Entra com a paz nesta hora Entra com a libertação, Senhor Porque está escrito que para isso o Senhor veio Para desfazer as obras do diabo Desfaça toda a tormenta Desfaça, meu Pai, toda a opressão Assopre hoje a vida nesta vida Assopre hoje a vida nesta casa Assopre a vida nesta família Eu sei, meu Deus, que o Senhor não abandonou esta mulher E o Senhor não abandonou este homem O Teu silêncio não significa abandono, meu Pai O Teu silêncio não significa que o Senhor deserdou esta família Mas prepare um novo cântico para esta irmã, meu Pai Que pergunta, Senhor, aonde é que estão os meus jejuns? Aonde é que estão as minhas orações? Meu Deus, quantas irmãs clamam por ajuda com a boca no pó, Senhor Clamando pela vitória tão desejada Assim como a irmã Ana que clamava por Samuel E Ana, Senhor, fez um cântico, Senhor De tal maneira que o cântico que Ana fez Ela disse que o Senhor pegou aquela que não tinha vigor e deu vigor Mas aquela que tinha vigor Meu Deus, o Senhor a abateu Senhor, abata hoje a força do inimigo Abata hoje a força do adversário, Senhor Que está lutando contra esta mulher Que está lutando contra este homem Que está lutando contra esta casa Que está lutando contra esta família Senhor, venha hoje repreender, Pai Toda esta nuvem de demônio que foi enviada Senhor, para haver destruição no meu dos filhos Para haver revolta nos filhos Para haver drogas, vícios, confusões e lágrimas Ah, meu Deus, nós pedimos ao Senhor neste momento Que as mãos poderosas do Senhor Que as mãos do Deus de Abraão Que as mãos do Deus de Jacó Que as mãos do Deus Todo-Poderoso Venha hoje visitar esta casa Quando o Senhor visita, meu Deus, o Senhor traz libertação Quando o Senhor visitou Gadara O Senhor repreendeu os demônios daquele homem Que era endemoniado E o Senhor o fez, ó Pai Uma pessoa completamente diferente De tal maneira que aqueles espíritos imundos Que estavam naquele homem Entraram em uma manada de porcos E se arremessaram ao abismo Senhor, que tudo que está tentando direcionar esta família ao abismo Que está tentando direcionar esta família ao fracasso Senhor, nós pedimos ao Senhor Entre com a providência Entre com a ajuda espiritual, meu Pai Envia hoje, Senhor, fortalezas espirituais Envia hoje armamento espiritual para esta mulher guerrear Envia hoje reforço, meu Pai Quanto os soldados estão em guerras travadas Senhor, mas a Tua palavra diz Não te hei dito que se Tu creres Tu verás a glória de Deus Abre os olhos desta irmã, Senhor Para que ela veja a glória do Senhor Abre os olhos deste irmão Para que ele veja a glória do Senhor Abre os olhos desta família Para que eles vejam a glória do Senhor Meu Deus, abre os olhos destes filhos Para que eles vejam a glória do Senhor Cerca esta casa com livramentos Meu Deus Este lar que é cercado de inveja Este lar que é cercado de maldição Este lar que é cercado de tantas coisas, meu Pai Que o Senhor vim estender as Tuas mãos de misericórdia Que o Senhor vim estender as Tuas mãos de amor Que o Senhor vim estender as Tuas mãos de bondade Senhor, que o Senhor vim alivrar esta família De toda e de qualquer destruição Não ajude, Senhor, esta pessoa Senhor, a cair Porque eu sei que isso não é do Sua vontade Alguém pode até estar pensando Que o Senhor está, Senhor, compartilhando Dessa destruição dela Mas o Senhor não está Mas ajude esta pessoa a se levantar dia após dia Não deixe que esta mulher seja envergonhada Diante dos inimigos Não deixe que esta irmã seja envergonhada Diante dos adversários Não deixe que esta irmã, Pai Seja escandalizada no meio da Sua família Que não é cristã, que não é salva, que não é crente Mas que ambos, meu Pai Recebam a visita do Espírito Santo Que o Senhor venha sacudir as estruturas desta mulher Que o Senhor venha sacudir as estruturas deste homem Para que esta pessoa venha dizer Meu Deus, o quão grande é o Senhor E o quão maravilhosas são as obras de Suas mãos Eu sei, meu Deus, que o domínio está nas mãos do Senhor Eu sei que o domínio pertence a Ti, meu Pai E que no nome de Jesus Cristo O Senhor pode destruir estas cadeias infernais O Senhor pode destruir esta potestade maligna O Senhor pode destruir, Senhor, este poder do inimigo Que luta, Senhor, para desanimar esta mulher Para esta pessoa voltar atrás Venha hoje, meu Pai Trazer a grande resposta A Tua palavra diz Se nós cremos, nós veremos a glória de Deus Meu Deus, nós cremos, ó Pai Que o Senhor não vai deixar faltar nada na nossa casa Que o Senhor não vai deixar faltar nada na nossa família Este irmão que hoje tem falta de alimento Esta irmã que tem falta hoje de sustento Seja material, seja financeiro Meu Deus, que todos sejam abençoados pelo Senhor Todos recebam a multiplicação que vem do trono de Deus Meu Deus, em nome de Jesus Cristo Não permita, Senhor, que nenhuma dessas pessoas Tenha falta da casa para morar Da roupa para vestir, do alimento, Senhor, para ter a sua saúde Meu Deus, toca na nossa vida com o seu poder Ainda que os homens achem que nós estamos sozinhos Ainda que as pessoas tentem nos sobrecarregar Com as suas opiniões Com os seus deboches, com as suas calúnias Nós sabemos que no Senhor nós podemos confiar, Senhor Porque o Senhor nos livrará do laço, do passarinheiro O Senhor nos livrará da peste perniciosa Esta mulher, Senhor, que precisa que o Senhor dê um basta nessa luta Essa pessoa que precisa que o Senhor dê um basta nesta situação Eu sei que o nosso socorro está no Senhor que fez os céus e que fez a terra Entrega hoje a chave para esta família, meu Pai A chave da multiplicação A chave da prosperidade A chave da cura A chave do renovo A chave da restauração Envia hoje a chave da resposta Que este homem, que esta mulher, tanto estava buscando Meu Deus, cura as enfermidades Essa enfermidade que foi colocada por um demônio Tira esta enfermidade deste corpo Esse espírito maligno que não deixa essa pessoa dormir em paz Que não deixa essa pessoa descansar Que não deixa essa pessoa ter paz para dormir, para acordar Para deitar Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai Apazigo essa tempestade O Senhor é aquele que tem poder nos céus e na terra A tua palavra diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê A partir de hoje, Pai, traga calma este coração Quantos, meu Pai, estão com o coração agitado Quantos estão com o coração desesperado Mas o Senhor é o auxílio na adversidade O Senhor é o auxílio em tempos de lutas Coloque pessoas do lado desta pessoa, meu Pai Coloca pessoas boas Coloca pessoas, meu Deus, que são pessoas que ajudem esta mulher Tire, Senhor, aqueles que querem atrapalhar esta família Tire aqueles que querem atrapalhar esta irmã da frente, meu Pai Tire aqueles que querem ver o mal desta família Mas que pessoas cheias do Espírito Santo Que pessoas sábias Que pessoas que tenham o Espírito de Deus Que pessoas que tenham o Espírito Santo de Deus Venham a estar sempre do lado desta pessoa Eu te peço Eu te clamo neste momento, Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Tira, Senhor, todo o desânimo deste coração Tira toda a angústia Tira todo o sofrimento Tira toda a dor, meu Pai Tira toda a frieza do corpo desta mulher Senhor, esta pessoa que já está se sentindo Uma pessoa estranha Esta pessoa que já está se sentindo Uma pessoa, meu Pai Que já não sente mais alegria para nada Já não tem prazer para nada Já não tem alegria em nada Tira, meu Deus, muda a situação desta pessoa Está escrito que tudo é possível Aquele que crê E nós cremos, ó Pai No nome bendito de Jesus Cristo Que o Senhor pode dar a esta pessoa Alegria de volta para viver O Senhor pode dar de volta para esta pessoa Alegria para servir ao Senhor O Senhor pode dar de volta Alegria a esta pessoa para ter paz O Senhor pode devolver, meu Pai Tudo que o dia o inimigo tirou desta pessoa Devolve a alegria Devolve o prazer Devolve a felicidade Devolve o ânimo Devolve a graça que esta pessoa tinha, meu Pai Graças para orar Graças para buscar Graças, Senhor, para ser vencedor Senhor, tira o nome desta pessoa da macumba Tira o nome desta pessoa das mãos dos feiticeiros Os bruxos Tira o nome desta família Da mão dos maus feitores, ó Pai Porque Davi disse O Senhor está comigo E não temerei O que pode me fazer os homens Senhor, o justo passa por as adversidades Mas o Senhor livra de todas Hoje, Senhor Nós queremos apresentar esta semana que vai entrar Nós queremos apresentar nas mãos do Senhor, meu Pai A vida de todos os irmãos A vida, Senhor, de todas as irmãs que estão a aclamar A vida de todas as irmãs, meu Pai, que estão a buscar neste momento Que estão a pedir, meu Pai, pelo escape do Senhor Que estão a pedir, meu Pai, pelo livramento do Espírito Santo Que estão a pedir pela resposta divina dos céus Meu Deus, socorre a cada irmão Socorre, meu Deus, a cada irmã, meu Pai Socorre a cada vida Socorre, meu Deus, a cada família Espírito Santo Porque eu sei que o Senhor tem poder nos céus e na terra Eu sei que o Senhor tem poder para fazer coisas profundas e maravilhosas E no nome de Jesus Cristo, meu Pai O Senhor venha abrir portas Ainda que o inimigo tenha fechado Que o Senhor venha trazer escape Ainda que o inimigo já tenha declarado a destruição Que o Senhor venha trazer paz Ainda que o inimigo já tenha estabelecido a guerra Meu Deus, visita todos os teus servos E sem acepção de pessoa Tira esta pessoa do vício das drogas Tira esta pessoa do vício do álcool Tira esta pessoa desta depressão Tira esta angústia, esta tristeza do peito Tira, meu Deus, esta amargura Tira, Senhor, meu Deus Porque nós cremos Que o Senhor pode tirar esta amargura no peito Esta tristeza, esta angústia Senhor, este desespero Este sentimento que não deixa esta pessoa ter paz Ao levantar, ao deitar, ao dormir Esta pessoa, meu Deus, que pensa em tantas coisas ruins E sabemos que Satanás, o nosso adversário Ele vem pegando brechas Ele vem procurando legalidades Para destruir as pessoas Mas nós cremos, ó Deus, um grande livramento Nós cremos que o Senhor pode livrar Que o Senhor pode proteger E é por isso que nós te clamamos Livra-nos, ó Deus Livra-nos, ó Pai De todos os temores Livra-nos, meu Pai, dos acidentes Livra-nos, meu Pai De toda flecha De toda calúnia De toda perseguição Livra-nos, ó Deus Livra-nos, Senhor Livra-nos, ó Deus Livra-nos, dos homens maus Livra-nos, dos homens sanguinários Livra-nos, daqueles que se propõem Destruir os nossos passos Livra-nos, daqueles, ó Pai Que querem destruir, Senhor A nossa trajetória Livra-nos, ó Deus Livra-nos, Senhor Jesus De tudo aquilo, Senhor Que o inimigo tem tentado fazer Contra as nossas famílias Tem tentado fazer Contra a nossa casa Tem tentado fazer Contra o nosso lar Senhor, visita a nossa família Acobertando, Senhor O nosso lar com o teu sangue Acobertando a nossa casa Com o teu sangue Acobertando os nossos projetos Com o teu sangue Se não fosse o Senhor Que estiver ao nosso lado Se não fosse o Senhor Que estiver a conosco Ora, diga a Israel Se não fosse o Senhor Que estiver ao meu lado Satanás já teria nos consumido vivo Já teria nos destruído, ó Pai Já teria destruído a nossa trajetória Já teria destruído os nossos caminhos Mas graças a Deus Que o Senhor com as suas asas O Senhor com a sua provisão O Senhor tem nos escondido Debaixo da sombra do Onipotente O Senhor tem nos guardado O Senhor Debaixo das suas asas Pois está escrito na sua palavra Que é o Senhor Que perdoa as nossas iniquidades E que sara todas as nossas enfermidades É o Senhor, meu Pai Que nos redime da perdição É o Senhor que nos redime do orgulho É o Senhor que nos redime da soberba É o Senhor que nos redime, Senhor Do laço O Senhor do passareiro É o Senhor que nos guarda E neste minuto de oração Deus, nós te pedimos neste momento, ó Pai O livramento, Senhor O Senhor das enfermidades O livramento, Senhor O livramento, Senhor O livramento, Senhor Senhor, das nossas vidas, tem misericórdia, Senhor, dos nossos caminhos, tem misericórdia da nossa história, meu Deus, que o Senhor possa colocar os anjos do Senhor ao nosso redor, que o Senhor possa colocar os anjos do Senhor ao redor deste homem, colocar os anjos do Senhor ao redor desta mulher, Senhor, quantas setas malignas, quantas setas do diabo, Senhor, quantas setas de Satanás, quantas setas do adversário, quantas setas do inimigo, Senhor, para destruir este homem, para destruir esta mulher, para destruir este jovem, para destruir esta família, mas sabemos, ó Pai, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor, proteja-nos com seus braços fortes, proteja-nos com as tuas mãos fortes, proteja-nos, ó Deus, livra-nos de toda a fúria, livra-nos de toda a cilada, livra-nos de toda a tormenta, livra-nos de todo o poder do adversário, livra-nos de todo o poder do inimigo e cubra-nos, ó Deus, com o seu precioso sangue, cubra-nos com a sua preciosa palavra, cubra-nos com a tua unção, ó Pai, cubra-nos, ó Deus, com o seu poder, que o Senhor venha trabalhar, meu Deus, que o Senhor venha mover neste momento, livrar, Senhor, os teus servos, livrar, Senhor, os teus eleitos, livrar, Senhor, seus escolhidos, olha aí, meu Pai, esta pessoa que está cercada, Senhor, de inveja, cercado de olhares, cercado, Senhor, de pessoas, que ela se lhe amaldiçoa de dia e que lhe amaldiçoa de noite, Senhor, cercado de pessoas que todos os dias querem ver a sua queda, que todos os dias querem ver a sua destruição, Senhor, mas se o Senhor estiver conosco, nós não temeremos o que possa fazer o homem, se o Senhor estiver conosco, nós não temeremos o que possa fazer o inimigo, pois sabemos, ó Pai, que com os homens está o braço de carne, mas com o Senhor está o braço forte, e que o Senhor venha nos livrar, meu Deus, que o Senhor possa nos proteger, livra-nos do laxo do passarinheiro, livra-nos da ferte perniciosa, livra-nos da morte, livra-nos dos acidentes, livra-nos, meu Pai, de todo engano, de toda soberba, de todo orgulho, livra, Senhor, as nossas vidas, nos dá, Senhor, o grande livramento, que nós possamos caminhar sobre a direção do Senhor, que nós possamos caminhar sobre a palavra do Senhor, que nós venhamos caminhar sobre a unção do Senhor, que nós venhamos caminhar sobre a autoridade do Espírito Santo, que nós venhamos caminhar sobre a unção do Espírito Santo, hoje, Senhor Jesus, as nossas vidas, unge, Senhor Jesus, os nossos caminhos, unge, Senhor Jesus, as nossas veredas, unge, Senhor Jesus, os nossos passos e a Tua palavra diz, ó Pai, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, confirma, Senhor, os nossos passos, confirma, Senhor, a nossa trajetória, que o nosso caminho seja caminho, Senhor, de livramento, que o nosso caminho seja caminho de prosperidade, que o nosso caminho seja caminho de cura, que o nosso caminho seja caminho de restauração, meu Deus, nós te pedimos neste momento, que o Senhor venha capacitá-los, ó Pai, a cada irmão, que o Senhor venha capacitar a cada irmã com a sua presença, capacita-nos, ó Deus, com o Seu poder, capacita-nos, ó Deus, com a Sua graça, capacita-nos, ó Deus, com a Sua misericórdia, capacita este jovem, capacita este adolescente, capacita essa criança, capacita, meu Deus, este velhinho, Senhor, nos capacita no mundo espiritual, pois sabemos, meu Pai, que nós temos que vencer as potestades, nós temos que vencer os poderes das trevas, que habitam nos lugares, meu Pai, celestiais da maldade, ajuda-nos a vencer o diabo, ajuda-nos a vencer o eu, ajuda-nos a vencer a vanglória, ajuda-nos a vencer a soberba, ajuda-nos a vencer o desejo próprio, ajuda-nos a vencer, meu Deus, os prazeres da carne, os prazeres malignos, ajuda-nos a vencer o Deus, ajuda-nos a vencer o diabo, pois a Sua palavra diz, Senhor, que nós não temos que dar lugar ao inimigo, nós não temos que dar lugar ao diabo, está escrito, não deis lugar a Satanás, não deis, Senhor, nós damos lugar ao diabo, mas visita, Senhor, a cada um da nossa família, visita cada um do nosso lar, colocando o temor do Senhor nos seus corações, colocando o temor do Senhor, meu Pai, para que eles não venham pecar contra Ti, para que eles não venham se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para que eles não venham tropeçar, para que eles não venham cair, Senhor, toma a nossa família, Senhor, visita as decisões, quantas vezes, ó Pai, existem decisões, que são decisões que comprometem toda uma história, decisões que comprometem toda uma família, Senhor, quantas vezes existem decisões, meu Pai, que são decisões que são até perigosas, mas o Senhor pode visitar esta família, mudando, Senhor, o rumo das decisões, mudando, Senhor, a forma em que eles decidem as coisas, visita, Senhor, filhos, arrancando rebeldia, desobediência, arrancando dos filhos, meu Pai, todo o sentimento, Senhor, maligno, Senhor, todo o sentimento que foi colocado pelos demônios, mas, às vezes, esse filho não percebe, às vezes, essa filha não percebe, que está sendo obrediado pelo diabo, que está sendo, Senhor, envergonhado pelo inimigo, e tomam as suas decisões, como se aquilo fosse uma decisão segura, mas não é, Senhor, o inimigo está tentando destruí-los, mas que o Senhor abra os olhos deste filho, que o Senhor abra os olhos dessa filha, que o Senhor abra os olhos dos teus servos, e que o Senhor abra os olhos das suas servas, que o Senhor venha com a sua graça, que o Senhor venha com a sua compaixão, ó Pai, a ajudar de uma maneira linda a nossa família, a tomar as decisões nos momentos críticos, nos momentos tristes, nos momentos de angústia, mas também nos momentos de felicidade, ajuda, Senhor, a nossa família a prevalecerem unidos nas suas mãos, ajuda a nossa família a permanecer unidos na presença do Senhor, ó Pai, venha trabalhar no meio da família, venha manifestar o teu poder na família, venha manifestar a sua graça em meio à família, e fazer a sua grande obra, tira, Senhor, da família os vícios, tira da família, Senhor, as drogas, tira da família, Senhor, toda bebida alcoólica, tira da família, Senhor, toda inclinação para o vício, para os crimes, para, Senhor, até mesmo, Senhor, para o ocultismo, tira da nossa família, não apenas os vícios, mas a inclinação para a morte, a inclinação para a destruição, a inclinação, Senhor, para as doenças, que são doenças espirituais, pois o pecado, ele nos traz, Senhor, a consequência terrível, por isso que nós oramos a Ti, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, venha neste momento, Senhor, a trabalhar nesta família, a trabalhar neste lar, a trabalhar nesta casa, orando, Senhor, e confirmando, Senhor, as bênçãos sobre esta casa, interceda por nós neste momento, com gemidos inexplemíveis, interceda neste momento por nós, ó Pai, para nos livrar, interceda neste momento por nós, ó Pai, para nos proteger com sua graça, para nos proteger com a sua misericórdia, para nos proteger com a sua compaixão, para nos proteger com o seu livramento, Senhor, nós oramos por todos os irmãos, para que o Senhor venha ir em sua frente, vá, Senhor, na frente deste ouvinte, vai na frente deste irmão, Senhor, cortando os laços de morte, cortando os laços de destruição, cortando os laços do inimigo, cortando os laços do diabo, vai na frente deste irmão, vai na frente desta irmã, Senhor, vai na frente dos teus servos, não deixe o teu povo desistir, não deixe o teu povo desfalecer, não deixe o teu povo olhar para trás, ou olhar para o lado, mas olhar apenas para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Senhor, venha nos ajudar em sua presença, venha nos ajudar, Senhor, sustenta-nos espiritualmente, sustenta-nos na oração, sustenta-nos no jejum, sustenta-nos na palavra, e livra, Senhor, as nossas vidas, Daniel temia o Senhor, Daniel andava nos preceitos do Senhor, Daniel andava na palavra do Senhor, e o Senhor não permitiu que o inimigo lhe tirasse a vida, o Senhor não permitiu, ó Pai, que o inimigo lhe destruísse, mas o Senhor foi com o teu filho, e eu sei, ó Pai, que tem muitas pessoas que estão na mira de Satanás, que estão na mira do inimigo, que estão na mira dos demônios, que estão na mira dos adversários, mas todavia, são crentes que temem a sua palavra, são crentes que andam nos seus caminhos, são crentes que guardam os preceitos do Senhor, e aqueles que guardam a sua palavra, meu Deus, nunca serão confundidos, nunca serão destruídos, nunca serão frustrados, dai, Senhor, o grande livramento, Senhor, que o Senhor via livrar esta mulher de toda calúnia, Senhor, de toda fofoca, de toda língua enganadora, que o Senhor via livrar este homem do laço de morte, do atentado de suicídio, do atentado de homicídio, Pai, que o Senhor venha dar o grande livramento a esta mulher, a este homem, e que ainda que se levante contra ele onze mil, que mil venha cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas que ele não seja atingido, mas que somente com os olhos, ele possa contemplar, meu Deus, os livramentos do Senhor, ele possa contemplar o cuidado do Senhor, faz, meu Deus, uma grande obra em nossas vidas, faz uma grande obra na vida dos irmãos que têm orado conosco, Senhor, cura as suas doenças, cura as suas enfermidades, realiza, Senhor, uma grande obra, realiza uma obra espiritual dentro desta casa, uma obra espiritual nesta família, realiza uma obra espiritual dentro deste lar, Senhor, abençoe a todos que estão a aclamar, o Senhor coloque os teus anjos para nos proteger, o Senhor coloque os seus anjos, ó Pai, para nos livrar, dá, Senhor, o livramento de morte, dá o livramento, Senhor, da bala perdida, dá o livramento, Senhor, da perseguição, da calúnia, dá o livramento da batida de carro, dá o livramento do acidente automobilístico, dá o livramento, Senhor, desta enfermidade incurável, dá, Senhor, o livramento das tragédias, das doenças, dá o livramento, Senhor, aos teus servos, que o Senhor os acoberte com o teu sangue, que o Senhor os livre, ó Pai, e que o Senhor os faça mais do que vitorioso, abençoa as nossas famílias, os irmãos que estão enfermos nos hospitais, ó Deus, visita os que estão enfermos, pois o Senhor é a cura, o Senhor é a restauração, o Senhor é a vitória, que esta família precisa, que este lar necessita, o Senhor, meu Pai, é a solução para os nossos problemas, o Senhor é a paz para a nossa alma, o Senhor é o conforto para as nossas aflições, visita, Senhor, a todos, abençoando os teus servos, com toda sorte de bênção, e nos dá o livramento, Senhor. Sim, meu Deus, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode confirmar, Senhor, nesta oração a grande cura, Senhor, o grande livramento, a salvação das famílias, a salvação do lar, a salvação da casa, Senhor, visita teu povo, e que nesta madrugada, Senhor, a mão do Senhor, venha livrar a cada um, obrigado, Senhor, pelos nossos queridos ouvintes, abençoa pelos inscritos deste canal, abençoa pelos irmãos do Instagram, os irmãos do Facebook, Senhor, livra e os proteja, pois nós cremos no seu poder, e na sua misericórdia, amém, e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, que bom é falar com Deus, que bom é buscar a presença do Senhor, e já começar, esta sexta-feira, debaixo da unção do nosso Pai. Já estamos em consagração, já estamos em jejum, e agora é prosseguir firme no propósito, o jejum das causas impossíveis. Quero lembrar aos irmãos, que ainda hoje, nós teremos oração, às três da madrugada, se você quiser uma companhia, eu vou estar aqui para orar com todos vocês, às três da madrugada. Um abraço, e até o meio-dia amanhã, onde nós vamos entregar esse jejum, porém, às sete da manhã, a gente tem aquele momento, café com Deus, aquele café da manhã, com o Senhor, tá bom? Então, nós temos a oração hoje, da madrugada, às sete da manhã, oração da manhã, e ao meio-dia, a entrega, do terceiro e último dia da campanha, o jejum das causas impossíveis. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.